Oi, meu nome é Lithiele, sou formada em Engenharia Mecânica pela PUC do Rio Grande do Sul, sou aluna de mestrado e integrante do grupo Gurias da Politécnica, que auxilia mulheres nas áreas de tecnologia e engenharia. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouco mais da escola Politécnica. Vamos lá? A Politécnica possui mais de 50 estruturas de ensino e pesquisa e uma infraestrutura pensada para que os alunos possam aprender na prática com metodologias inovadoras. Nossas salas possuem mobiliário modular e espaços inspiradores para estudar de forma dinâmica e interativa. Nossos laboratórios também são incríveis e equipados com o que há de mais atual para experimentos e pesquisas nas diversas áreas da escola. Dá para imaginar que aqui as aulas práticas são realizadas por meio de softwares que são controlados remotamente e proporcionam a vivência de um processo industrial na universidade? E o Centro de Treinamento de Voo? Você já ouviu falar? É o maior centro de simulação de voo em instituições de ensino superior da América Latina. Temos os simuladores mais modernos do mercado e é aqui que os nossos alunos têm aulas e atividades práticas. O Centro de Voo é tão top que é procurado até pelas companhias aéreas e por pilotos já formados. Na PUC estamos sempre pensando em como transformar o conhecimento em algo útil para a sociedade. Aqui na Agis, por exemplo, foi desenvolvido o aplicativo Adoções, em parceria com o Ministério Público, que já proporcionou em dois anos a aproximação de 38 crianças e adolescentes de seus possíveis adotantes. Legal, né? Bom, esse tour foi apenas uma amostra dos ambientes da Escola Politécnica. Tudo isso somado a todos os diferenciais da PUC, uma das universidades mais reconhecidas da América Latina. Ah, e tem novidade chegando. Em breve lançaremos um novo curso, Ciência de Dados e Inteligência Artificial. Será o primeiro da região sul na modalidade presencial de graduação. Curtiu? Vem para a Politécnica. Te espero por aqui. Vem para a Politécnica. Te espero.